Em conformidade com a, inciso 50º, Municipal 133, 85º, Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Alegre, no que se refere ao inquérito administrativo, julgue o item a, seguir, ultimada a instrução do processo, intimar-se ao indiciado, ou seu defensor, correndo da data da intimação o prazo de 10 dias para apresentação de defesa. Por escrito, sendo-lhe facultada a retirada de autos suplementares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 239 Ultimada a instrução do processo, intimar-se ao indiciado, ou seu defensor, correndo da data da intimação o prazo de 10 dias para apresentação de, defesa por escrito, sendo-lhe facultada a retirada de autos suplementares.